Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sim, eu continuo com a voz um pouco estranha porque ainda estou um pouco resfriado, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre Conor McGregor e Donald Cerrone, eles que se enfrentam aí na primeira edição do UFC de 2020, dia 18 de janeiro, UFC 246, a luta principal do evento, apesar de não ter cinturão, e nesse vídeo eu quero falar sobre a opinião de um especialista em apostas esportivas, que é o Scott Hastings. Eu peguei aqui a análise dele, eu dei uma olhada para ver o que ele achou sobre essa luta, o palpite dele, etc. Enfim, eu achei bastante interessante a visão dele e um pouco diferente, por isso que eu quis trazer para vocês. E lembrando que aqui no YouTube eu não vou mais falar sobre a bolsa de apostas e tal, colocar aquele link, porque foi isso que eu tive problema, quem assistiu o vídeo eu explicando sobre isso, que o canal ficou uma semana, suspense, etc. Enfim, não pode mais, o YouTube não libera mais, então quem quiser ter informação, cotação, enfim, esse tipo de coisa, tem lá no meu Instagram, que é arroba diretaço, beleza? Aqui eu não posso postar link, não posso postar nada do tipo, enfim, não concordo muito, mas o YouTube que manda, né? Então quem quiser informação lá no meu Instagram tem, beleza? Então vamos lá, falando sobre a análise do Scott Hastings, ele falou bastante aqui sobre algumas características dos dois, algumas características que a gente já conhece, né? Por exemplo, o Donald Roney não é um cara que absorve muito bem os golpes na linha de cintura, ele colocou também o ponto fraco do McGregor, segundo ele, o maior ponto fraco é o condicionamento físico, lembrando que é uma luta principal, então tem cinco rounds, e ele colocou um detalhe bastante importante, que faz com que, na opinião dele, a cotação mais vantajosa, né, seja a do Donald Roney, porque ele acha que a luta ser no meio médio, na categoria meio médio, é um ponto positivo para o Donald Roney, segundo ele, o Donald Roney tem habilidades excelentes no chão, né, no jogo de finalizações, então ele tem uma opção ali também, ele colocou, claro, alguns pontos do McGregor, bem conhecidos também, que são justamente a mão pesada, né, os golpes pesados, os golpes potentes, principalmente o direto, que é o que ele mais usa para nocautear, e também a precisão, o timing que ele tem, e realmente ele é muito bom nisso, só que ele colocou também uma observação, o McGregor, ele vem nas últimas quatro lutas com duas derrotas, e ele é um cara que está há muito tempo parado, ao contrário do Donald Roney, que é um cara que fica ativo, né, um cara que trabalha o tempo inteiro, que luta o tempo inteiro, e ele colocou mais uma observação também interessante no valor das apostas, né, na cotação que a gente fala, porque o McGregor, ele é mais favorito contra o Donald Roney do que o Tony Ferguson era, e do que o Justin Gaete era, então, assim, o McGregor está super valorizado, na opinião do Scott, que é o especialista, como eu disse, né, então, e eu concordo com ele, eu não acho que o McGregor é mais favorito contra o Sironey do que o Tony Ferguson ou o Justin Gaete, ou alguém aí acha, né, vocês acham que o McGregor oferece mais risco ao Sironey do que o Ferguson, ou mais risco do que o próprio Justin Gaete, lembrando que o Justin Gaete não coteou o Sironey no primeiro round, né, então, eu acho que é um pouco desbalanceado isso, eu acho que, às vezes, nas apostas que envolvem o McGregor, eu acho que esse hype que ele tem, né, essa empolgação que a galera tem, eu acho que, às vezes, acaba realmente aparecendo, então, segundo o Scott aí, a melhor cotação, né, pra essa luta é mesmo a do Donald Roney, afinal de contas, ele não dá pra ser desprezado, e o McGregor está hipervalorizado ali, não que ele não seja favorito, na minha opinião, ele é favorito, né, na opinião do Scott, pelo que eu vi aqui na análise dele, ele acabou colocando aí o Donald Sironey, o palpite dele, né, o palpite dele acabou sendo aí para o Donald Sironey, por conta desses caminhos, né, questão da categoria, questão ali do jogo de chão do Sironey, o Sironey tem um quê de luta muito bom, se ele precisar ali, em teoria, ele é um cara que usaria a luta agarrada, então, assim, eu concordo com ele, não com favoritismo, eu acho que o McGregor é um leve favorito, mas é porque, eu acho, né, que ele é um leve favorito, porque eu não acho que o Sironey vai acabar usando a luta agarrada, agora, foi o que eu falei no vídeo, em alguns vídeos atrás aí, né, se o Sironey entrar realmente para ganhar, para fazer a luta, se precisar agarrando, clinchando, derrubar, buscar finalização, enfim, for para fazer a luta, mesmo que feia, mas para vencer, aí eu acho que há grandes chances do Sironey vencer, né, se, sei lá, se eu conversasse com o Sironey e ele falasse para mim, não, eu vou entrar, não vai ser para trocar porrada, eu vou entrar para ter uma oportunidade, clinchar, colocar para baixo e finalizar, eu vou finalizar o Conor, eu vou entrar para ganhar, não vou trocar porrada, aí, eu colocaria, eu daria o meu palpite para o Donald Sironey, eu acho que o Donald Sironey teria grandes chances de vencer, mas eu não acho que é isso que ele vai fazer, então, por achar que eu, que ele vai entrar ali, para trocar porrada, para dar show, para mostrar quem é o cara mais brabo ali, aí eu acho que o McGregor tem um leve favoritismo, mas eu acho, e concordo com o Scott, que a categoria, né, a luta acontecer na categoria meio médio é um ponto positivo para o Donald Sironey, e não para o McGregor, principalmente por conta do condicionamento físico, né, eu acho que o McGregor ficar mais pesado ali, eu acho que às vezes pode acabar atrapalhando, mas é aquela coisa também, ele vai ter um punch maior, enfim, eu acho que o principal dessa luta, na minha opinião, vai ser quanto o Donald Sironey vai aguentar absorver ali, eu acho que se ele tiver queixo, e ele aguentar apanhar ali do McGregor por dois rounds, os dois primeiros rounds, eu acho que a chance do Sironey vencer na decisão é grande, né, eu acho que se ele aguentar ali, dois rounds, eu acho que o McGregor cansa, eu acho que o McGregor não vai ter pegado o suficiente, e isso depende também muito do McGregor, se ele entrar como ele entrou contra o Nate Diaz, dosando ali o gás, batendo aos poucos e tal, né, sem ir que nem louco para nocautear, pode até ser que ele consiga vencer na decisão, mas eu acho que é mais complicado, eu acho que o Sironey tem mais ritmo, né, está mais acostumado, está mais em atividade, eu acho que ele tem um condicionamento melhor para levar essa luta ali. Enfim, eu misturei um pouco aqui da minha opinião com a opinião do Scott, e lembrando, deixa eu até pegar aqui a opinião dele, é o palpite dele, a previsão dele aqui no site é Donald Sironey por decisão, então ele colocou aqui o palpite dele na vitória do Donald Sironey, lembrando que o Scott Hessings é um cara aí que faz análises de apostas esportivas, principalmente do MMA, é um cara especializado, enfim, ele deu o palpite dele aí para o Donald Sironey, é diferente do meu, né, eu acho que é o McGregor, mas como eu falei, com vários asteriscos, né, porque o Donald Sironey, na minha opinião, não vai acabar usando a principal arma dele contra o McGregor, que seria a luta agarrada, se usar, realmente complica. E o interessante é que o Scott deu outras opiniões aqui, né, desse mesmo UFC, ele colocou entre Raquel Pennington e Holly Holm, aí ele colocou a favorita nas bolsas, que é a Holly Holm, aí eu concordo com ele, acho que a Holly Holm também é a favorita, é Diego Ferreira e Anthony Pets, ele também deu o palpite dele, ele acabou colocando aí o Diego Ferreira como favorito, contra o Anthony Pets, um palpite bastante interessante, eu tenho que avaliar melhor, eu não analisei essa luta, então eu não sei se eu concordo ou discordo, ele colocou também o Roxane Modaferi contra a Macy Barber, ele colocou a Macy Barber como favorita, enfim, tem várias outras lutas aqui que ele acabou dando o palpite dele, achei bastante interessante, eu quis trazer a análise dele da luta principal, justamente porque é um cara que é especializado nisso, né, nas apostas aí, nas análises, e ele acabou colocando o Donald Cerrone como favorito, achei uma visão interessante, concordei com muitos pontos dele, mas foi o que eu disse, eu acho que o que determina o meu palpite a favor do Conor não é gostar mais do Conor ou não, apesar de estar com a camisa dele, muita gente fala, ah, você é fã dele, ou você é hater dele, porque eu sou as duas coisas, né, segundo as opiniões aí, eu sou fanboy e sou hater ao mesmo tempo, eu não sei como isso funciona, mas enfim, meu palpite para o Conor é principalmente porque eu acho que o Cerrone vai querer trocar porrada, basicamente, eu acho que a margem é muito pequena e o que faz eu escolher entre um ou outro acaba sendo principalmente isso, eu acho que o Donald Cerrone vai querer dar show, vai querer mostrar que é melhor na trocação, e aí que eu acho que o McGregor deve vencer, se o Cerrone entrar para vencer a luta, realmente assim, não interessa se essa luta vai ser feia, vou grudar, vou tentar finalizar, vou tentar anular o McGregor, vou tentar cansar o McGregor, vou colocar um ritmo grande ali para ele se desgastar, etc, enfim, aí eu acho que o Cerrone seria favorito, mas como eu não acho que é isso que ele vai fazer, meu favoritismo é para o Conor, enfim, comenta aqui embaixo, vocês concordam mais com o meu palpite, vocês acham que o Conor vence, ou vocês concordam mais aí com o Scott, e vocês acham que o Cerrone que vence o combate, enfim, não esquece que essa é a primeira edição do UFC de 2020, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, eu vou falar muito ainda sobre esse evento, favoritos, enfim, todos os detalhes, então para isso, para você não perder nenhum vídeo, você precisa se inscrever aqui no canal, clica no inscreva-se, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, tem vídeo novo todo dia, toda hora, então é bastante importante, deixa o like nesse vídeo se você gostou, e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!